A todas as rádios presentes também, a Rádio Ouro Negro, deixa eu ver mais, é Celso, a tudo FM, ave maria, deixa eu ver. Ai que alegria! É, um salve salve rapaziada, revista exclusiva aí também presente, quequeco, bota esse tio pra gritar, quequeco, tô com raiva. Camarão, Camarão, Camarão! Camarão, Camarão! Mas dá um salve pro meu governador, não é não mister? É, oh uh! Mas é isso aí quem gosta, 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 gosta de muito chato, já tava aqui, sem de cor na cabeça. Obrigado, meu amor. Sim, sim, parece até maluquíssimo. Tudo empenado, o boné parou lá. Tá bem? Eu acho que vai apagar. Mas tem uma língua que ninguém consegue entender. Mas a galera Sai do chão e vem! Sim, não vai! Sim, 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 é bom! Sim, não vai! Alguém vai, super! Ó, que não se win, se derrubou! Ó, que não se não é, que não faz! Ó, que não se win, se derrubou! Ó, que não se não é! Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara. E assim vai dançar. Tudo empenado, o boné paroulado, com a roupa do rosto. A gente vai apagar. Mas tem um amigo aquele que ninguém consegue entender. Olha só a galera Salve, salve, rapaziada do VHD em Forte Isso aí presente É, mochete Final Pai Old Dino Silvio Cinelou Old Dino Silvio Old Dino Silvio Cinelou Old Dino Silvio Tá na TV, hein, meu VHD em Forte, gente Olha o meu compadre Carlos S.K. Cadê você, meu compadre? Old Dino Silvio Cinelou Eu venho de mansinho Ele invade toda a roquete E voluntariamente o corpo se balança Sujeito de dançar Todo mundo sabe Esse câmera minha aí Esse câmera minha, dança assim mesmo Feche atenção, vê que o cara vai dizer Se você dança assim que eu vi Os mil não vai Cadê ele? Os mil não vai Os mil não vai Sabe, rapaziada?